Oi, pessoal. A vida é feita de surpresas, não é mesmo? E nós estamos sendo surpreendidos a cada minuto, nesse fim de semana, nesses últimos dias, por essa polêmica entre o Elon Musk e todo o sistema de poder que domina o Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. Isso é uma surpresa. E essa surpresa se reflete no seguinte, eu queria dar uma surpresa para vocês. A surpresa é uma promoção da Academia Folha Política, uma promoção para você ter acesso a todo o material da Academia Folha Política por apenas R$ 336,00 a anuidade. Na Academia Folha Política, tanto no meu curso de Logo Política, quanto no curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política, como na Agenda 2030, como em vários outros vídeos materiais, eu e os meus colegas na Academia, temos falado, talvez mais do que qualquer outro tema, da importância da liberdade da palavra, da liberdade de expressão. Essa é a essência do curso de Logo Política. Logos é o Logos. A palavra, o conjunto de tudo aquilo que o ser humano tem para se comunicar entre si, para construir uma sociedade livre, para se comunicar com tudo aquilo que é mais elevado, com os valores mais elevados. Tudo isso é o Logos. Tudo isso é o que precisa determinar a nossa vida política e aquilo que está sendo abafado e que agora, de repente, a gente tem uma esperança de recuperar. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. Clique aqui na descrição, no link, para ter esse acesso com R$ 336,00 a anuidade. Um abraço. Ah, então essa ideia, por exemplo, de país em desenvolvimento, que tem que se desenvolver. Ah, isso vem do Mao Tse-Tung, que queria que os países democráticos ocidentais se aproximassem da China e se afastassem dos países pobres democráticos ocidentais, se aproximassem da China e do comunismo, portanto, e se afastassem dos países ricos ocidentais. Olha que interessante. Esse conceito de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, o que é isso? É para dizer, olha, liberdade não importa. O que importa é o desenvolvimento. E o Estado é que vai te dar desenvolvimento, o Estado é que vai te dar água potável, que é a Agenda 2030, né? Ah, o Estado é que vai te dar educação, o Estado é que vai dar igualdade. Não. Então, a gente faz isso. Quando você decompõe, você vê, ah, o DNA de ideias que parecem mais ou menos indiferentes, é um DNA totalitário. Isso é o que a gente precisa fazer e o que a gente está tentando fazer no curso. Promoção. Aproveite. Promoção Sociedade Livre. Estão aqui os links. Bom, então, instituições, mas além disso, por que que esse esquema que está sendo contestado pelo Elon Musk, e tantos de nós estamos embarcando nessa contestação, por que que esse esquema é tão forte e como é que ele está se debatendo aí, o que que está borbulhando nesse magma, além das instituições brasileiras? Os três poderes. Eu vejo quatro participantes desse, quatro espinhos aí nessa grande floresta, mais do que espinhos, né? Quatro forças, além das instituições, nessa floresta de espinhos. A mídia, obviamente. A mídia é serviçal de um esquema totalitário. Isso a gente já tem aprendido, acho que a gente, nos últimos anos, se acostumou a decompor aquilo que vem da mídia, justamente para ver dentro da mentira e dentro da manipulação, qual que é o DNA. Quase sempre é o DNA de proteção de um esquema de poder criminoso e corrupto no Brasil. A mídia, a gente está mais acostumado. Tem outro que é muito importante, o empresariado. A gente precisa começar a pensar nisso. O papel muito covarde e daninho que o empresariado brasileiro, o autoempresariado brasileiro, está fazendo. O empresariado brasileiro, o autoempresariado brasileiro, hoje, só quer estar de bem com o governo, não importa se é um governo de bem ou se é um governo criminoso. Quero estar bem com o Estado, ganhar suas subvenções impositivas, ganhar, enfim, um determinado resultado num eventual processo de fiscalização ou de regulamentação. para isso ele precisa manter amizades com os políticos. O empresariado que é no fundo conforto junto a um governo, independentemente de qual seja o conteúdo desse governo, independentemente do que está acontecendo com a liberdade das pessoas. Então, eu acho que em grande parte é por comodismo e não por maldade. Então, o empresariado brasileiro precisa ser despertado. O empresariado brasileiro não pode ser aliado do que está aí, do corruptariado brasileiro. Não pode. Não pode. Não é digno isso. Acho que a gente tem que chamar atenção para isso. O empresariado brasileiro, o autoempresariado brasileiro, não está sendo digno. Ele está faltando com o seu dever de fazer parte de uma sociedade livre. porque o empresariado seria uma imensa força. Olha o Elon Musk. É empresário. Seria uma imensa força pela liberdade. Onde é que estão os empresários brasileiros pela liberdade? Não estão. Estão aí rastejando na frente de um político. Beijando o pé do político querendo algum tipo de favor. Isso é indigno. Isso é indigno. É difícil, então, você se articular no seio de uma sociedade livre contra um poder opressor se não existe presente nisso um elemento fundamental de qualquer sociedade livre que é o empreendedor, o grande empreendedor, o pequeno está junto com a massa. Mas os grandes empreendedores não. Então, assim, primeira coisa, de pé, para de rastejar a frente de político corrupto. O que é isso? Segunda coisa, pode ter um pouquinho mais de lucro aqui ou ali, mas você tem que funcionar dentro de uma sociedade livre. Se você não estiver dentro de uma sociedade livre, amanhã, esse cara que hoje é teu amigo vai tomar teu negócio que é o que acontece na Rússia. O Brasil está chegando num modelo cada vez mais russo, de Putin, que controla toda a informação também, como no Brasil, mas controla o empresariado. Lá tem empresa privada, só que o empresário privado é uma pessoa que está ali ganhando rios de dinheiro, mas, assim, com uma corda permanentemente no pescoço. Ele pode deixar de ganhar no dia seguinte, não só perder tudo, mas se ele não conseguir pegar um avião para fugir, perder a sua própria vida. Então, empresário brasileiro, você vai nesse caminho. Você vai nesse caminho. Então, você precisa de uma sociedade livre. De repente, numa sociedade livre, realmente, a sua empresa não vai dar conta se você não conseguir produzir um bom produto. mas o empresariado brasileiro tem que mudar seu centro de gravidade. Não pode ser o político. Tem que ser o povo, o consumidor, aquele que vai fazer, realmente, o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que a fragilidade da sociedade brasileira hoje, frente ao Estado, tem muito a ver com essa migração do grande empresariado brasileiro para os pés dos políticos, com esse rastejar do grande empresariado brasileiro junto aos pés dos políticos corruptos. Está certo? Um terceiro aspecto. O deep state, o funcionalismo das grandes repartições públicas, esse funcionalismo permanente, que eu, pessoalmente, conheço bastante bem no caso do Itamaraty, mas que também existe em outros órgãos. Esse funcionalismo, ele tem um comodismo talvez semelhante ao dos empresários, por motivos diferentes, mas esse funcionalismo permanente, ele gosta do poder do jeito que ele é, gosta do governante corrupto, porque o governante corrupto é fácil de entender, você bajular direitinho, ele vai ajudar na sua promoção, vai ajudar você a ter um encaminhamento bom dentro da sua carreira. Agora, se você mexer com esse negócio, olha só, a sua carreira pode sofrer. Então, o funcionalismo público, ele precisa ser mais público, ele precisa ser público, ele precisa se abrir para o povo, hoje ele não é funcionalismo público coisa nenhuma, ele é funcionalismo político. E ele se escuda justamente no seu caráter público, dizendo, ah, não, eu sou funcionário de Estado, não sou funcionário de governo, então, se tem um governo que eu não gosto, um governo que está combatendo a corrupção, e eu gosto de puxar o saco dos corruptos, então, eu não vou fazer o que esse governo manda, eu vou sabotar. agora, se volta depois de um governo corrupto, ah, não, agora sim, tranquilo, estou junto, e vou implementar a agenda desse governo a 100%. Então, é uma boa desculpa. E outra coisa é isso, que se diz muito no Itamaratyá, somos funcionários de Estado, funcionários de Estado não é coisa nenhuma, funcionários do povo, funcionários públicos, funcionários do Estado. Então, ao dizer funcionário de Estado, você se coloca do lado do Estado contra a sociedade. Não, 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 não. O funcionário público tem que estar do lado da sociedade. Se você tem um governo corrupto, um governo criminoso, o funcionário público tem que se colocar do lado da sociedade, e não usar a desculpa de ser funcionário do Estado para lamber também os pés desse governo corrupto. Então, isso é outro problema, porque esse Deep State funciona só de um lado, funciona só de um lado, sempre, sempre a favor do corruptariado, nunca a favor de um governo que eventualmente queira combater o corruptariado. Esse funcionalismo público também precisa mudar, a mentalidade precisa mudar. E o quarto é, precisa a gente mencionar que é a cúpula militar. Eu vou mencionar mais brevemente, porque muita gente conhece isso e está vendo isso, está vendo as coisas aí e tal, mas a cúpula militar também, digamos, ela se juntou no Brasil a um determinado projeto de um Estado que sufoca a sociedade. simbolizado pela manhã do 9 de janeiro, quando os militares ali, o comando do Planalto vão ali e cercam os manifestantes e os mandam para a cadeia sem falar nada. Sem falar nada. e aquela frase do general não sei quem, que era comandante do Planalto, não sei se ainda é, dizendo assim, olha só, que trouxas, eles acharam que nós estávamos ali, ele não falou trouxas, mas ele disse, eles acharam que nós estávamos ali para protegê-los. isso para mim acho que resume isso que eu quero falar aqui sobre a cúpula militar. Sim, as forças armadas têm que estar ali para proteger a população, sim. Eu acho que da mesma maneira o Tartos Mutandes como os funcionários civis do Deep State, eles têm que pensar que eles não estão para servir a um Estado criminoso, está certo? Mas, então, a força desse modelo com o qual agora Elon Musk está batendo de frente se deve às três principais instituições que ele conhece, nos três poderes, mas se deve também a esse quarteto aí, esse quarteto nada fantástico, da mídia, empresariado, o Deep State civil e a cúpula militar. Está certo? Outra coisa, não é só um juiz. Isso, claro, tem uma determinada figura que está sendo, está aí em voga, e muita gente está falando sobre isso, mas eu queria acrescentar aqui para a gente refletir, não é só um ocupante desse Tribunal Superior do Universo, que está, digamos, participando de um determinado esquema de poder. Vamos deixar isso bem claro. Temos muitos de nós a sensação de que algo está acontecendo, então vamos conversar um pouco hoje sobre as perspectivas que se abrem com esse tema da discussão entre Elon Musk e, digamos assim, o poder no Brasil. Não é apenas uma pessoa que exerce esse poder. Vamos ver o que isso significa neste momento para nós, quais são as portas que se abrem para nós, brasileiros livres, como a gente gosta de dizer. Bem, falando em liberdade, falando em brasileiros livres, sociedade livre, intitulei essa live de hoje The X-Wars, as guerras do X, claro, inspirado aí nas Star Wars, guerra nas estrelas, já tem até uma comparação aí de certo protagonista desse combate com o Darth Vader, força do mal, então, nem tinha visto essa comparação quando resolvi chamar de X-Wars, mas acho que é uma boa invocação que a gente faz. Nós estamos, portanto, falando de X-Wars, a sociedade livre contra o corruptariado. Então, antes de começarmos propriamente essa discussão, eu queria anunciar que nós estamos abrindo excepcionalmente agora uma promoção especial para a Academia Folha Política. a promoção é justamente a promoção sociedade livre. Decidimos agora oferecer isso como uma surpresa, já que acho que foi uma surpresa ontem quando vimos esse incêndio, de repente, consumindo aí ou podendo consumir essa floresta de espinhos, na qual nós estamos encerrados. O Brasil é como se fosse, talvez uma bela adormecida que está ali com todo o seu castelo adormecido, todo mundo congelado no meio de uma imensa floresta tenebrosa, uma floresta espinhosa. Eu acho que o próprio povo brasileiro é que tem que ser o príncipe de si mesmo, o príncipe da sua própria pátria, ir lá e salvar essa pátria no meio dessa floresta. Ontem, acho que começou um fogo nessa floresta, um lado que a gente não esperava muito e, quem sabe, até onde isso vai. Mas, enfim, então, uma surpresa, uma surpresa é o lançamento, então, agora desta nossa promoção. Tudo que nós vamos falar aqui hoje, todos esses temas que estão focando com as ex-wars, com as guerras do X, do Elon Musk, contra o sistema de poder no Brasil, tudo isso tem muito a ver com o que a gente trata dentro da academia Folha Política, o próprio conceito de corruptariado, um conceito frequente, que eu uso sempre lá, que os participantes estão se acostumando a manejar, assim como outros conceitos que a gente está desenvolvendo lá, a academia Folha Política, o meu curso de Logo Política, o curso sobre totalitarismo e juristocracia, do Hernani e da Thais, tudo isso é uma espécie de laboratório para a gente construir conceitos e ideias para entender e enfrentar aquilo que está acontecendo, um desses conceitos que, de alguma maneira, a gente pode dizer que surgiram nesse nosso laboratório é esse do corruptariado. Lá nós já analisamos também bastante a própria questão do X, do Elon Musk, eu republiquei ontem, republicamos aqui no meu canal no YouTube, duas lives anteriores, uma do final de 2022 e outra de agosto de 2023, sobre o tema do Elon Musk e do X, quer dizer que a gente já vinha tratando disso, da importância que o Elon Musk com a sua adesão à liberdade de expressão estava adquirindo no mundo, então isso já faz parte desse nosso trabalho, já está ali. O globalismo existe, é uma coisa concreta, ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento, então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Bom, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso, o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Tem outras iniciativas como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali, a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento e o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo do qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, opção mensal e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço! Tchau!